Simbora, rapaziada. Quero ver vocês cantando conosco nessa salada musical brasileira da melhor qualidade possível. Simbora. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Imagine que periga esse Brasil ser cultural. Se você não Gonzaga, eu azevedo. Se você não Buarque, eu caí dano. Se você não Pascual, eu canibal. Se você não Antunes, eu lenine. Se você não normal, eu não cigano. Se você não Pulano, eu os é ninguém. Imagine a canção que não existe. Ilumine o cantor que ainda existe. Se você não Farofa, eu não Alpiste. Se você não Filé, eu os é Mané. Se você não Elisa, eu não Dolores. Você não Dijavanha ou Trindas Cores. Se você não Ariano, eu o Macalé. Se você João Gilberto, eu não Arrino. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Imagine que periga esse Brasil ser cultural. É. Imagine que periga esse Brasil ter música boa. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Se você não Tropical, eu Mangue Beat. Se você não Zé Cat, eu não Cartola. Se você não Escola, eu não Enredo. Se você não Noel, eu Vila Isabel. Se você não Nascimento, eu Lamartine. Se você não Carnaval, eu Fevereiro. Se você não Setembro, eu não Baleiro. Se você não Palavra, eu não Proponho. Se você não Betânia, eu não Poesia. Se você não Jobim, eu não Carinho. Se você não Quintana, eu não Bacana. Você não Passarão, eu Passarinho. Se você não Verão, eu não Elinho. Se você Gil Gilberto, eu não Arrino. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Imagine que periga esse Brasil ser cultural. Emílio Queiroz. Imagine que periga esse Brasil ter música boa. Imagine que periga esse Brasil ser musical. Diz aí. E viva a música brasileira, rapaziada. É. PODE a música brasileira, rapaziada. Música Música Legenda Adriana Zanotto